Máximo Sino no ar Como psíquico Calde uma discussão Não morro assim O mundo é que nós Sabe que isso Máximo, não vim com mágico Satanico, encantando em deem pânico Não juntar-me com minhas sapas, sou minhas ático Me tingue uma machete, dois palos que dois Cucho que bala na puta passa rápido Bandido em cabo de um loco o popo salino Bóma, não é que não está valido Máximo, não me tingue um palico Automatico, fora vou derrubar e emitir neto disparo A bonita é tipo Vega Mintano Bala de MJ6, americano Só vai ser que vou ver seu cuero delicado Machu, bom santa que me tanto tá Tanto assassinato, sua Que vou caber e quanto nada vou poder falar Tá bom, vou te por respeitar Se vou que bala não vou ler pegada Albo exenta tem pela use Eu vou apura por gente, não se vou ver pra venta Só correndo, bom santa Com quem vou te rote Se vou tá feito, vou te pôr Se não shotgun, eu vou feito Não quero me topore Vou smulto, dormi, cruz E uns cunco, blando, um coache, um bubom E uns cunco, blando, um cruz Tá lhe frusturando Uns copa e te lhe cura com pateira Dal buco doce, me saco uma hera Xete, nega, wami, talagravo maneira Boiteira na piscadeira Só quem que vem me não porreira Logo que desce na torre de cera O que é da sinha de tia, na garra É só satan, o que é da sinha de tia, na serrame Tô te com a silenciada Com um caen de tempado O satan, o que é da sinha de tia, na derrame É mancha de sangra e volta de culpa Se vida conosce vai venta de slow É mancha de seda e volta de alto Que inseleza. Lojo andeza, matters,OOO Hong, na pуса, o que é ali Não se tua, o que é da sinha de tia, na casa É manchaantum social na parte É um coroa eopen Chamam que tu quer Jesus Cause": Eu amo Duono Tuoda Fuoco Tu daughter Tu 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 da rosé e a balan da cana drenda e gêne suca flora que dá tudo na classe que brá olói sangue fresco que o sasquimá em moraia dá tudo na spa no puríssimi vici dá-te condolência na casa eu venho a nada, eu venho ensanada eu tenho gente que grita pide e eu dança na quere que suana e acabo a batata dos machos que viva e eu da como dança lugar, tabatá, e são ganas de pia passar quando a viva na apesar quando um mora pra outro que deve posar-lhe lá cima minha mente tá satânico queda assim até tia na agarramento todo satânico queda assim até tia na agarramento que com a silenzade com um cael e tempanico satânico queda assim até tia na agarramento é titulo o psiqui, é versículo o psiqui minha vincu dos piqui vês nam cuquitiena tatera me sorra feora batendo em mazona, bota de inteira talora vou curpa de momento e não pormas bota de ninguém tá llora, vou mente que pula vou curpa que pulpa, pero bota turna que turna da suma, llevala tuba turma, cheque fumo cupa assi ma bisavuala vai vir por um cubo mate ame cujuma já grande agis, não o cabalache cabalache é minha dengue, treze em 27 e mac não é louco, está ali tanque queda choco o ame, tá derrabo de um slow que eu mate ah, não avisava eu não via denso vou louqueira, passa a vergonha abuela, vou talado, pago pensar aproveitado e minha nobreza, banhavo com sorpresa amarravo, encargo de uma letra, cumprima com ofrenda pedeço, paveta, zeh vós, vês nam, tu não amuro entender, passou, na terra interlou por um semestre avô, sinanto, mericicô e tá frívico, sótico, trívidos o bote de líquido, químico, maravou cumpai a chique, fudôs, nitiquiva, gelagabo, sítico, difícil louta pra você que viva vou ou não mirando o preto, ainda é na gritada o rosa queso vou de miento, vou virar ciego pelo tempo, me faz, me faz o sossego é momento de silencio completo, um passo aborreço uma dancada com mesais fica som não me faz sim O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.